O impedimento que afirma 500 senhores contraentes, não há nenhum impedimento para os impedimentos de casarem e a declaração dos senhores contraentes manifestando-se a vontade de contrair o matrimônio civil perante o juiz de casamento. Paulo César Ajala E dou o pé. Eu, qual é a todos, sou oficial do cartório de juiz civil de Guadaguaçu, digitei o referido ao assento de casamento, que vai devidamente assinado por mim, pelo juiz de casamento, pelos senhores contraentes e pelas testemunhas presentes neste ato. É só uma... Hoje você tem 48 anos, né? Na época você tinha 47, é só uma ressalvação. Depois que ela entrou, não é? Hã? Não, quando ela deu entrada, ela tinha 47. Aí transformou o prazo, completou os 48. Tudo correto, Pedro? Tudo correto? Tá? Qual a questão é a pergunta? Aqui, não pode dar vontade. Obrigado.